Hoje eu acudei com vontade de te ver Eu lembrei dos momentos que eu vivi com você Mas alguma coisa me impedia de te encontrar Deve ser a distância de onde você mora De escrever meu cartaz que você não respondeu Será que está viva ou se você morreu Te amo, te quero, te adoro, baby te espero Te amo, te quero, te adoro, baby te espero Bora Bruno, mais uma Tô sofrendo por ela Ela me lembra de mim Essa paixão no meu peito Parece que não tem fim Vou mudar o meu rumo, minha direção Pra ver se eu me encontrar cura pra essa minha paixão Vou mudar o meu rumo, minha direção Pra ver se eu me encontrar cura pra essa minha paixão Agora é tarde, eu te avisei Pois amor com saudades não comina em bem Agora é tarde, eu te avisei Pois amor com saudades não comina em bem Tô sofrendo por ela Ela nem lembra de mim Essa paixão no meu peito Parece que não tem fim Vou mudar o meu rumo, minha direção Pra ver se eu me encontrar cura pra essa minha paixão Vou mudar o meu rumo, minha direção Vou mudar o meu rumo, minha direção Vou mudar o meu rumo, minha direção Pra ver se eu me encontrar cura pra essa minha paixão Agora é tarde, eu te avisei Pois amor com saudades não combina em bem Agora é tarde, eu te avisei Pois amor com saudades não comina em bem Para Bruno!